Olá, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro, e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da Universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre o Aspas Norte. A terceira edição do Congresso de Quadrinhos da Região Norte, o Aspas Norte, está com inscrições abertas para a apresentação de trabalhos no evento. Por conta da pandemia de Covid-19, o Congresso será online este ano. São apertadas apenas 10 vagas e o envio dos resumos pode ser feito até o dia 30 de setembro. Mudando de assunto, amanhã, dia 18 de setembro, às 3 horas da tarde, ocorre um debate com os candidatos para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Mapapa. Não percam o debate dia 18, próximo, com os candidatos à presidência do CREA. Vai ser transmitido ao vivo pelo canal Discutindo Engenharia, tanto no YouTube como no Facebook. O debate ocorrerá no canal do YouTube Discutindo Engenharia para a Comunidade, vinculado à Unifap. E olha só, a revista do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba está com chamada aberta para envio de artigos. Os trabalhos irão compor o dossiê Expressões das Religiões e Religiosidades no Contexto Amazônico. As submissões podem ser feitas até o dia 30 de outubro. Nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br. E, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri